Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, contrato de 5 anos, 96 milhões de reais. Presidente Marcelo Teixeira prepara para anunciar mais um negócio espetacular para o Santos. Vamos saber detalhes desta informação neste vídeo, mas antes eu peço a você, meu amigo, Alô Torcedor do Peixão, se inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Santos que vem buscando a qualificação do elenco para garantir uma equipe forte que possa alcançar o seu grande objetivo na temporada, que é voltar para a elite do futebol brasileiro. E mudança de áreas e também planejamento, planejamento para que o ano seja positivo, planejamento para que não sofra as consequências negativas do ano passado. A diretoria do Santos vem trabalhando desde o fim da última temporada com o objetivo de reduzir os gastos com a folha salarial e para isso, claro, está chamando os jogadores que têm os salários mais altos para reduzir para no máximo 350 mil reais mensais, que é o teto máximo estabelecido para o novo grupo de jogadores do Santos e ao mesmo tempo priorizando qualificar a equipe. Para isso, a direção, através do Alexandre Galo, está fazendo as contratações, os anúncios já estão acontecendo de forma pré-contrato e a intenção é garantir que a equipe consiga arcar com os custos mensais e ao mesmo tempo tenha condições, e isso sim é o mais importante, de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro da forma mais rápida possível. Com isso, a gestão já acertou a chegada de alguns reforços, alguns, muitos reforços. Na verdade, 11 reforços estão garantidos. Entretanto, nem só de chegadas ficará o alvinegro praiano, que já perdeu o Soteldo e o Dodd. Os dois foram para o Grêmio, o Soteldo de forma de empréstimo e o Dodd de forma definitiva. Desta vez, outro jogador importante está próximo de deixar a equipe para a próxima temporada. Trata-se do maior ativo do clube, que é o Marcos Leonardo. O Benfica está interessado no atacante. O Benfica já sinalizou uma proposta formal para ter o jogador de forma imediata na equipe. A intenção do clube português é que o atleta chegue o mais rápido possível para integrar a equipe ainda em janeiro. E, para contar o jogador em 2024, o Benfica ofereceu ao Santos 96 milhões de reais. Repito, 96 milhões de reais pela contratação do craque que está próximo de dar o tchau, que está próximo de deixar o peixão, isso por cinco anos de contrato. Cinco anos de contrato, 96 milhões de reais. O presidente vem analisando essa situação com cuidado, observando, com cautela, já que se trata de um dos jogadores mais promissores do elenco santista atualmente. Vale destacar que já existia a expectativa de saída do jogador. Já havia uma promessa também por parte da direção de que se chegasse a 18 milhões de euros, o Santos liberaria o jogador para jogar na Europa. Diante do potencial e do rebaixamento para a Série B, já se previa essa saída. Entretanto, o objetivo da gestão é conseguir lucrar, lucrar o máximo possível. Por isso que não vai tomar nenhuma medida de forma apressada, para ter condições também de repor na posição. E falando em contratações, a gestão está priorizando os reforços de jogadores que estão livres no mercado. Isso barateia o custo de reposição dos jogadores que estão saindo, para que não seja realizado também grandes investimentos. O Santos vinha passando por uma situação financeira delicada, delicada, que foi agravada com certeza com essa queda para a Série B. A inesperada queda para a segundona. Olha a repercussão da torcida do Santos. Ótimo para o Santos. As transferências nesta liga são muito mais difíceis do que outras ligas europeias. Vai para o Benfica, fica seis meses e vem para o Flamengo, disse um torcedor do Mengão. Como assim negociar com o Marcos Leonardo? Ativo do Santos. O Santos vende por quanto ele quiser e acabou. Verdade, né? Quem é o dono do passe do jogador é o Santos. O Santos que estabelece a quanto pode vender. 20 milhões de euros vai ajudar o Santos a superar esse ano sem Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e etc. Já rendeu o que tinha que render no Santos, fora que já está desgastado com esse papo de sai ou não sai. Inclusive de algumas besteiras que ele fez aí nos últimos jogos, nos últimos treinamentos, né? O fato dele chegar atrasado, o fato de ele chegar um pouco alterado e o fato também, segundo os bastidores, de ter ofendido os diretores, sobretudo o Alexandre Galo. Tudo isso desgasta sua imagem perante o torcedor e também os últimos jogos dele, ele tem ficado muito aquém da expectativa. E falando em contratações, reforços, planejamento e elenco, o Santos deve formalizar, deve fechar mais dois nomes nesta semana. Um deles é o Cazares, o outro é a contratação de um goleiro para ser sombra do João Paulo. João Paulo que aceitou reduzir o seu salário e está garantido para 2024 e deve começar aí a temporada como titular da posição. O Santos que anunciou 11 reforços para a temporada de 2024, a diretoria do Peixe pretende fechar, portanto, nesta semana ainda mais duas contratações. Até o momento foram anunciados os laterais direitos, Rainer e Aderlan, o lateral esquerdo Jorge, o zagueiro Gil, os meias João Schmidt, Diego Pituca, Giuliano e Romulo Otero. Além dos atacantes Marcelinho, Guilherme e o William Bigode. Repetindo, Marcelinho, Guilherme e o William Bigode. E, até o momento, o equatoriano Juan Cazares está por detalhes para ser anunciado. Até não sei por que não foi anunciado, né? O jogador assinou um contrato de intenções para jogar no Peixe. Outra posição que a diretoria busca é a do goleiro. Para isso, tem aí a possibilidade do Tadeu do Goiás. O Santos está fazendo um esforço aí para tentar convencer a direção do Goiás a liberar o jogador. Também está na mira o Matheus Cavicchioli, que está livre no mercado. Além do goleiro do Cruzeiro. Esse é um pouco mais difícil, o Rafael Cabral. Então, Vladimir e Paulo Mazotti são as opções, neste momento, ao titular João Paulo. É necessário ter uma reposição ao arqueiro. O goleiro Tadeu do Goiás e Rafael Cabral seguem no radar do Alvinegro Praiano. Para a temporada de 2024, o time de Fábio Carilli vai disputar o Campeonato Paulista neste primeiro semestre. E, depois, a Série B do Campeonato Brasileiro. São as únicas duas competições que o Santos irá competir, irá disputar. Você, torcedor do Peixe, o que você acha dessas contratações do Santos e da saída de Marcos Leonardo por 96 milhões de reais? Deixe nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E, o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. E, depois, a Série B do Campeonato Brasileiro.